Olá, bom dia, seja muito bem-vindo nessa quinta-feira dia 6 de janeiro. Você vai ver nessa edição que crianças poderão ser vacinadas contra a covid sem receita médica. São Paulo prepara a aplicação da quarta dose da vacina em todos os moradores. Hoje completa um ano da invasão do Capitólio em Washington, nos Estados Unidos, um ano de perguntas sem respostas. E vamos falar também sobre o tenista, número um do mundo, que foi barrado no aeroporto da Austrália. As crianças de 5 a 11 anos de idade não vão precisar de receita médica para receber a vacina contra a covid-19. O imunizante será o da Pfizer. O Ministério da Saúde anunciou ontem os detalhes da nova campanha. A previsão do Ministério da Saúde é que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos comece ainda este mês, no início da segunda quinzena de janeiro. 20 milhões de doses foram contratadas pela pasta junto a Pfizer no dia 28 de dezembro para o primeiro trimestre do ano. A primeira remessa deve chegar em 13 de janeiro com 1,2 milhão de doses. A expectativa é que essas vacinas sejam encaminhadas aos estados no dia seguinte e a vacinação comece entre 14 e 15 de janeiro. O Ministério da Saúde recomendou que o intervalo para a aplicação da vacina seja de oito semanas, embora a Pfizer tenha informado na bula o intervalo de 21 dias. A secretária especial de enfrentamento à covid-19, Rosana Leite, explicou que a decisão está baseada no cenário epidemiológico, conforme já ocorre em outros países, além de reduzir a possibilidade de ocorrência de miocardite. A campanha começará com as crianças com comorbidades indígenas e quilombolas, assim como crianças que vivem em casas com alta chance de contaminação. O Ministério também recomendou que, após esse público, a vacinação siga pelas crianças mais velhas, mas deixou para que cada município decida como isso vai acontecer. O Ministério da Saúde também informou que recomenda que os pais procurem médicos antes de vacinar as crianças, mas não será solicitada apresentação de prescrição ou laudo médico para imunização. Imprescindível que os pais, mães responsáveis por essas crianças consultem um médico antes de irem tomar essa vacina. E por que que é essa nossa preocupação? A criança, ela está em pleno desenvolvimento, então é importante essa informação. Nós temos alguns efeitos adversos, temos, embora eles sejam raros, mas nesse público o cuidado, ele tem que ser muito maior. Que os pais e os responsáveis devem estar presentes, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência desses pais e responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Isso é lei, né? As crianças, elas têm que ter um responsável, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso aqui é mais reiterar na proteção dessa criança. E as vacinas devem ser aplicadas seguindo fielmente aquelas normas recomendadas pela Anvisa. A decisão do Ministério, ela está em absoluta sintonia com o que acontece em outros sistemas de saúde. Vocês podem pesquisar. Está lá as recomendações do Canadá. Nossa recomendação é muito semelhante ao que acontece nos outros países. E vocês sempre comparam as situações e fazem muito bem. Comparam os cenários dos outros países, trazem essas informações que são úteis para a sociedade brasileira. Agora, tem que comparar tudo, né? Não pode ser uma comparação self-service. Usar um exemplo para poder fundamentar uma narrativa, que se quer colocar do ponto de vista de linha editorial, e os outros pontos que não satisfaz, não se coloca. Inclusive, o representante do Conselho Federal de Medicina, ontem, ele foi taxativo. O ministro Marcelo Queiroga disse que toda campanha de vacinação em massa pode trazer efeitos colaterais ou eventos adversos. Mas a vacina da Pfizer já foi utilizada em 8 milhões de crianças no mundo e não houve nenhum alerta de risco. O único imunizante autorizado para vacinação das crianças é o da Pfizer. A dose será menor que a administrada em adultos e o frasco será laranja, diferente do utilizado para pessoas com 12 anos ou mais, que é roxo. Segundo a farmacêutica, a eficácia do imunizante é de 90,7%. Segundo a Pfizer, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos já foi autorizada pelas agências regulatórias dos Estados Unidos e da União Europeia, e já ocorre em pelo menos 9 países. Eu quero me dirigir nesse momento especialmente aos pais e mães dessa grande nação para dizer-lhes que todos aqueles que quiserem vacinar os seus filhos, o Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. E o governo de São Paulo já planeja a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid que deve começar ainda no primeiro semestre de 2022. Em Israel, a aplicação já começou em pessoas a partir dos 60 anos, profissionais da saúde e imunodeprimidos. O governo do estado já planeja a aquisição de mais vacinas. A administração estadual aguarda também a autorização da Anvisa para começar a vacinar crianças com a Coronavac. Para isso, já foram estocados 12 milhões de doses. Entretanto, não há prazo para a resposta da agência reguladora. A vacina produzida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac pode ser aplicada a partir dos 3 anos. China e Chile já iniciaram a vacinação de crianças com o imunizante. No caso da Pfizer, que teve o uso recentemente autorizado para crianças, a aplicação tem início aos 5 anos de idade. No estado de São Paulo, há 9 milhões de crianças nessa faixa etária. O governo paulista já enviou agulhas e seringas para a rede pública aplicar as duas doses nas crianças. A estimativa é que se for autorizada no início deste mês, até o fim do primeiro trimestre, todas as crianças estarão com o esquema vacinal completo. Em 2020, a Covid foi a segunda maior causa de morte de crianças de 5 a 11 anos no Brasil, com 297 óbitos. E o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse que os casos de Covid na capital paulista aumentaram cerca de 30% nos últimos 10 dias. Os números absolutos deste aumento não foram detalhados, mas ele afirmou que o cálculo foi feito pela Vigilância Sanitária com os testes positivos de coronavírus. E o secretário relacionou este aumento à chegada da variante Ômicron. Mais de 20 milhões de famílias devem ser beneficiadas neste ano pela Tarifa Social de Energia. O programa dá desconto de acordo com o consumo da família. Quanto menos usar, maior será o desconto. Já está valendo uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que altera as regras para a inclusão de famílias na Tarifa Social de Energia Elétrica. O programa concede descontos na conta de luz a brasileiros de baixa renda. Pela norma, pessoas inscritas no Cade Único e no benefício de prestação continuada vão ser cadastradas automaticamente. A estimativa é que cerca de 11 milhões de famílias devem ser contempladas com a redução do valor da conta de energia. Atualmente, a Tarifa Social já atende mais de 12 milhões de famílias. De acordo com a ANEEL, muitas famílias se enquadravam nas condições para reivindicar o benefício, mas nunca solicitaram a inclusão no programa por desconhecimento sobre o direito ao benefício ou dificuldade de deslocamento. O cadastramento automático deve acontecer mensalmente quando o Ministério da Cidadania disponibilizar ao setor elétrico as bases do Cade Único e do BPC. A Tarifa Social concede descontos na conta de luz para quem consome até 220 kWh a mês. Quanto menos a família consumir de energia, maior vai ser o desconto, podendo chegar a 65% para consumo de até 30 kWh a mês. Famílias indígenas e quilombolas atendidas com a Tarifa Social têm descontos ainda maiores, podendo chegar a até 100%. O licenciamento obrigatório de veículos deste ano em São Paulo traz duas novidades. A primeira é o novo calendário, que passa a ser a partir de julho e não mais em abril, como foi até o ano passado. Além disso, o valor do licenciamento subiu e custará R$ 144,00. De acordo com o Detran, o calendário mudou para acompanhar o novo parcelamento do valor do IPVA, que passou de 3 para 5 parcelas. E a boa notícia é que, assim como no ano passado, mais uma vez não haverá a cobrança do seguro obrigatório, o DPVAT. A quinta-feira será de tempo instável em grande parte do país. Por conta de uma frente fria que se aproxima, tem possibilidade de chuva forte, principalmente entre as regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do país. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades. Em São Miguel do Tocantins, a chuva deve continuar nessa quinta e a máxima não vai passar dos 28 graus. Em São Luís do Maranhão, o tempo também vai ficar encoberto com máxima de 29 graus e previsão de chuva forte todo o dia. Em São Paulo, a temperatura não vai passar dos 23 graus. O tempo deve ficar instável na capital paulista e pode chover forte a qualquer hora do dia. Em Brasília, a máxima prevista é de 28 graus. E em Itapema, litoral norte de Santa Catarina, o tempo vai ficar encoberto com poucas aberturas de sol e a temperatura não vai passar dos 26 graus. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o tenista número um do mundo que foi barrado no aeroporto da Austrália. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. A alta no número de casos de Covid entre as tripulações de empresas aéreas tem provocado cancelamentos de voos e afetado passageiros em todo o mundo. No Brasil, as operações da empresa Azul Linhas Aéreas foram afetadas por conta do alto número de dispensas médicas relacionadas aos contágios pela Covid e pelo vírus influenza entre funcionários de diversos departamentos. A empresa informou que por questões operacionais, alguns voos deste mês serão reprogramados e que todos os clientes impactados estão sendo notificados e reacomodados em outros voos da companhia. O Brasil dá um novo salto e registra mais de 27 mil novos casos de Covid em um dia. E a média móvel fica em mais de 12 mil confirmações diárias. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 129 mortes por Covid-19. Agora são 619.513 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 27.267 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.351.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 99 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 32º dia seguido. A curva apresenta tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 12.467 registros diários. Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 318% em relação a duas semanas. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje, seis estados indicaram alta. Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. Outros nove estados estão em estabilidade. Acre, Amazonas, Goiás, Pará, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Doze unidades da federação apresentaram queda. A variante Ômicron já é responsável pela maioria dos casos de covid aqui no Brasil. A nova cepa que surgiu em novembro tem mostrado velocidade de contaminação maior que as outras variantes do coronavírus. Em menos de dois meses passou a ser dominante no Reino Unido, na África do Sul, França, Estados Unidos, Japão e aqui no Brasil. E apesar da Ômicron estar se mostrando menos letal do que as outras cepas, para cidadãos imunizados é preciso manter os cuidados. E por falar em imunização, mais de 333 milhões e 600 mil doses das vacinas contra a covid já foram aplicadas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 161 milhões e 543 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,73% da população. Enquanto mais de 143 milhões e 882 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,45% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em mais de 28 milhões e 229 mil pessoas, 13,23% dos brasileiros. E os talibãs ordenaram os vendedores de roupas de Herá, no Afeganistão, que cortem as cabeças dos manequins em suas lojas, alegando que as figuras se opõem à sua interpretação da lei islâmica. Os talibãs impõem restrições no Afeganistão, mesmo depois de afirmar que teriam um regime mais flexível desta vez. A alegação é que os bonecos se opõem à interpretação da lei islâmica do talibã. Pedimos mais uma vez ao nosso povo que considerem as nossas instruções e não obriguem os nossos inspetores a ir lá implementá-las. O povo deveria cortar as cabeças das estátuas. Não temos mais nada a ver com isso. A roupa deve cobrir o corpo. Não vai criar nenhum problema para os lojistas, mas vai prevenir um vício, que é bom para eles, para a nação e para nós. Esta nova diretriz se soma a uma série de medidas já anunciadas pelo talibã para impor no país sua visão rígida do islã, que limita as liberdades públicas, em especial para mulheres e meninas. Ela também proíbe representações humanas, por isso a destruição dos manequins. Durante seu primeiro regime à frente do país nos anos 90, os talibãs destruíram várias estátuas históricas em uma ação que chocou o mundo. Manifestações por preço de combustível derrubaram o governo no Cazaquistão. Os protestos sem precedentes no Cazaquistão levaram o presidente Kassim Jomart Tokayev a destituir o governo. Uma ordem postada no site presidencial diz que Tokayev aceitou a renúncia do gabinete do primeiro-ministro, Askar Manu. Até a formação de um novo, um governo interino foi estabelecido. Essas gangues terroristas são gangues internacionais. Receberam treinamento extensivo no exterior e seu ataque ao Cazaquistão deve ser visto como um ato de agressão. O presidente também anunciou que apelou a uma aliança de segurança apoiada por Moscou para ajudar a conter as demonstrações. Nesta quarta, Almaty, a maior cidade do país, voltou a ser palco de protestos. As manifestações começaram no domingo, após o aumento dos preços do gás liquefeito de petróleo. O GLP é amplamente usado como combustível no oeste do Cazaquistão. A polícia informou que mais de 200 pessoas foram detidas durante os atos. O Ministério do Interior anunciou que as detenções aconteceram por perturbação da ordem pública e que os manifestantes bloquearam estradas e tráfego. De acordo com a mesma fonte, pelo menos 95 policiais ficaram feridos. Manifestações não previamente autorizadas pelas autoridades são proibidas no Cazaquistão, uma antiga república soviética autoritária. A internet e as redes de telefonia móvel foram bloqueadas, após manifestantes invadirem prédios do governo. Milícias pró-Irã e a coalizão anti-jihadista, liderada pelos Estados Unidos, voltaram a entrar em confronto ontem. Imagens divulgadas mostram disparos contra instalações fora da cidade de Al-Mayadeen. A ofensiva com seis tiros de artilharia foi uma resposta a um ataque à base de Green Village pela manhã. Em um comunicado, a coalizão informou que o posto foi alvejado e nenhuma baixa foi registrada. Mais cedo, o Observatório Sírio de Direitos Humanos relatou um ataque durante a madrugada contra a principal base militar da coalizão no nordeste do país. Segundo a ONG, três foguetes das milícias pró-Irã caíram no posto montado no campo petrolífero de Al-Omar. A organização informou que um deles danificou a pista de pouso de helicópteros e os outros dois caíram em áreas vazias. A ofensiva contra instalações americanas acontece dois dias depois do segundo aniversário de morte do general iraniano Kassem Soleimani por um disparo de drone dos Estados Unidos. O dia 6 de janeiro é uma data marcada por tensão e mistério para os americanos. A invasão do Capitólio em Washington, nos Estados Unidos, completa hoje um ano de investigações ainda sem respostas. Essas imagens de 6 de janeiro de 2021 em Washington causaram espanto nos Estados Unidos e no mundo. Naquele dia, apoiadores do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio na tentativa de impedir que o democrata Joe Biden assumisse o cargo após sua vitória eleitoral. Em nome do republicano, houve golpes com barras de ferro contra policiais e agressores vestidos com roupas de combate. Cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um episódio sem precedentes na história americana. Polícia e reforços federais precisaram de mais de seis horas para retomar o controle do local. Um dos oficiais uniformizados encarregados da segurança do Capitólio relatou em uma audiência no congresso em julho passado os momentos de tensão. A violência física que experimentamos foi horrível e devastadora. Meus colegas policiais e eu fomos espancados, chutados, empurrados, encharcados com produtos químicos e até mesmo cegados com lasers por uma multidão violenta. Uma multidão que aparentemente nos observava, que considerava os policiais encarregados de proteger os cidadãos americanos como um impedimento para a tentativa de insurreição. Um ano depois da invasão, mais de 700 pessoas foram indiciadas por terem atacado policiais, ingressado no congresso e saqueado os corredores. As investigações mostraram que Trump e seus aliados fizeram um esforço concentrado em 6 de janeiro de 2021 para evitar que a sessão do congresso certificasse Biden como vencedor das eleições presidenciais de novembro de 2020. Mas há dúvida se foi uma manifestação que degenerou em motins ou um levante e uma tentativa de golpe planejada por Trump. De acordo com as pesquisas, os americanos continuam preocupados com a situação da democracia no país, mas um terço diz que a violência contra o governo às vezes pode ser justificada. O dia 6 de janeiro mostrou como os Estados Unidos enfrentaram uma das crises mais graves de sua democracia em seus 245 anos de história. Infelizmente, o 6 de janeiro foi apenas o fim da primeira parte dessa crise e parece que foi o início de um segundo capítulo. Apesar de nenhuma evidência mostrar fraude eleitoral, como afirma Trump, as pesquisas indicam que quase dois terços dos eleitores republicanos acreditam em roubo da disputa pela Casa Branca. Muitos dos que participaram da manifestação fora do Capitólio ainda comemoram o episódio. O dia 6 de janeiro foi incrível. Naquele momento não se tinha ideia de que era uma experiência histórica. Só depois de olhar para trás e refletir é que se percebe que estará nos livros de história. Eu fiz parte disso, eu estava lá. Lembro-me da sensação daquele dia de euforia, de ver todas as pessoas finalmente preocupadas. Quer dizer, por muito tempo neste país deixamos todos cuidar de tudo. Finalmente vimos que as pessoas começam a agir. Um ano depois ainda restam perguntas sobre o episódio, como quem foi o responsável por orquestrar a invasão. Por enquanto, os promotores deixaram as investigações para o Congresso. O número um do tênis mundial Novak Djokovic, que na terça-feira anunciou que havia recebido uma autorização médica para disputar o aberto da Austrália sem a necessidade de apresentar um comprovante vacinal, foi barrado no aeroporto de Melbourne. Barrado no aeroporto. De acordo com a imprensa australiana, o número um do mundo não teria preenchido o formulário correto para o tipo de visto solicitado. Segundo o The Edge, o Serviço Federal de Alfândega contactou o governo do estado de Vitória, onde Melbourne está localizada, e descobriu que a equipe de Djokovic havia solicitado o tipo errado de visto. Outra publicação disse que o atleta estava tentando entrar no país com um visto de trabalho que precisa de autorização do governo de Vitória. Em um tweet, a ministra de Vitória, Jala Pulford, informou que o estado se recusou a apoiar o pedido. De acordo com o The Edge, apesar da rejeição, Djokovic deveria provavelmente ter recebido a permissão para entrar em Melbourne. O problema de visto atrasaria os procedimentos, mas não impediria seu acesso à Austrália. O Serviço anunciou na terça-feira que estava viajando para Melbourne após obter uma exceção médica, que terminou com a novela sobre se ele poderia participar ou não do torneio. Todos os participantes do Aberto da Austrália precisam estar vacinados contra a Covid-19 ou ter uma isenção concedida por dois comitês de especialistas independentes. No passado, o Sérvio relutou em ser vacinado e se recusou repetidamente a confirmar se foi imunizado. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que às 10 horas tem mais informações com a Juliana Dariva. Eu volto a uma da tarde e espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho